E aí pessoal do canal, bom ou não? Visita do governador Ronaldo Caiado aqui na na obra nossa hoje Governador do estado de Goiás aí pra prestigiar a nossa obra aí Obrigado Terra 3 Obrigado 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 Esse vídeo aqui ó Pra mostrar pra vocês que a distância correta dos outros trabalhar É no mínimo, no mínimo Uma estaca do outro Entendeu? Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.